Olá, sou o Gustavo, professor da UFNMG, e hoje nós vamos estudar as propriedades da integral definida. O objetivo da aula é enunciar e exemplificar as primeiras propriedades das integrais definidas. Vimos que se f é uma função contínua definida para x maior ou igual a a e menor ou igual que b, então a integral definida de f de a até b, escrita desse modo, é definida por esse limite, desde que o limite exista, pois nós sabemos que nem todo limite existe. Agora nós vamos estudar algumas propriedades das integrais definidas para facilitar alguns cálculos. propriedades. A primeira delas nos diz o seguinte, a integral de b até a de f de x dx é igual a menos integral de a até b de f de x dx, ou seja, se nós trocarmos a ordem aqui dos limites de integração, a integral muda de sinal. Geralmente, aqui nós colocamos o menor número e aqui o maior número, mas caso a gente faça essa troca, a integral muda de sinal. E como é que a gente pode justificar essa propriedade? Se invertermos os valores de a e de b na soma de rima, nós obtemos que, se eu for desenvolver essa integral de acordo com a definição do slide anterior, para determinar a soma de rima, nós temos que calcular o valor de Δx, onde o Δx, nesse caso aqui, é a menos b sobre n, que é justamente menos o b, menos a sobre n, que é o Δx dessa outra integral aqui. Então, vocês estão vendo que o Δx dessa integral é menos o Δx dessa. Por exemplo, nós vimos na aula anterior que a integral de zero até 1 de x² dx é igual a 1 terço. Então, se nós trocarmos esses dois números, essa outra integral passa a ser menos 1 terço. Segunda propriedade, a integral de a até a de f de x dx é igual a zero. E a justificativa disso é que, neste caso, o Δx vai valer zero. E se o Δx é zero, então, de acordo com a definição do primeiro slide, aquele limite, nós vamos estar calculando o limite de n tenendo a infinito de zero, que é igual a zero. Então, essa integral aqui, de fato, é igual a zero. Por exemplo, a integral de 1 até 1 de qualquer função, em particular, que x² mais 3x menos 7 dx vale zero. Terceira propriedade, a integral de a até b de c dx é igual a c vezes b menos a, onde c é uma constante real qualquer. ou seja, a integral de uma função constante é igual a constante vezes o comprimento desse intervalo aqui de a até b, que é dado por b menos a. Então, aqui nós temos o gráfico de uma função constante, aqui constante igual a c, e se eu estou calculando a integral de a até b, eu estou calculando, na verdade, o valor dessa área, e nós sabemos que o valor da área de um retângulo é base vezes altura. A base vale b menos a e a altura vale c. Então, essa integral aqui, de fato, é igual a c. Nesse exemplo, c é positivo, mas c pode ser qualquer número real. Por exemplo, integral de menos 1 a 3 de 5 dx. Então, de acordo com a propriedade, essa integral aqui vai valer 5 vezes o valor do b menos o valor do a, que é menos 1. Então, aqui vai ficar 3 menos menos 1. Menos menos 1 é mais 1. 3 mais 1 é 4. 5 vezes 4 é 20. Propriedade de a integral de a até b de f de x mais g de x dx é igual a integral de a até b de f de x dx mais a integral de a até b de g de x dx. Ou seja, a integral de uma soma é igual à soma das integrais. Essa propriedade pode ser justificada utilizando a soma de Riemann, pois naquela soma nós temos o valor do f do xi asterisco. Neste caso aqui, se eu for aplicar a definição para essa integral, no lugar do f do xi asterisco, vai aparecer o f xi asterisco mais g xi asterisco. Eu posso separar aquela somatória em duas somas, que são justamente o valor de cada uma dessas integrais aqui. Por exemplo, a integral de zero até 1 de x² mais 5 dx, eu posso separar como a integral de zero até 1 de x² dx, mais a integral de zero até 1 de 5 dx. essa integral que a gente já calculou, vale 1 terço. Essa integral aqui, pela propriedade C, é dada por 5 vezes 1 menos zero. 1 menos zero é 1. 5 vezes 1 é 5. E 1 terço mais 5 é igual a 16 sobre 3. A observação, apesar da propriedade aqui ser válida para a soma, ela não é válida para a multiplicação. Ou seja, não é verdade que a integral de a até b de f de x vezes g de x dx é igual à integral de a até b de f de x dx vezes a integral de a até b de g de x dx. A propriedade é a integral de a até b de g de x vezes f de x dx é igual a c vezes a integral de a até b do f de x dx, onde c é uma constante real qualquer. Isto é, uma constante pode ser removida para a frente do sinal de integração. Suas justificativas seguem do mesmo raciocínio da propriedade anterior. Ou seja, desenvolvendo a soma de Riemann para a função c vezes f de x, o f do x e asterisco, que aparece na definição de soma de Riemann, vai ser substituída por c vezes f do x e asterisco. Então, esse c vai estar dentro da somatória e, como nós sabemos, esse c pode ser escrito aqui multiplicando toda essa somatória. E por isso que a propriedade é válida. Por exemplo, integral de zero até 1 de 6x² dx. O 6 aqui está multiplicando o x², então, posso escrever multiplicando a integral de zero até 1x² dx. Essa integral aqui nós sabemos que vale 1 terço. Então, 6 vezes 1 terço é igual a 2. Observação, combinando as propriedades D e E, a propriedade também é válida quando aqui nós temos o sinal de menos. propriedade F, a integral de A até C de f de x dx é igual à integral de A até B de f de x dx, mais a integral de B até C do f de x dx. Quando F é uma função positiva e B é um número maior do que A e menor do que B, então, nós podemos visualizar essa propriedade na seguinte imagem. Então, note que a integral de A até C de f de x dx, quando F aqui é uma função positiva, que é o que está representado neste gráfico, é justamente essa área aqui de A até C, que está abaixo da função F e limitada aqui pelo eixo x. Note que essa área pode ser dividida nessa área mais essa área, onde essa primeira área aqui é, de fato, a integral de A até B de f de x dx e essa segunda área aqui é a integral de B até C do f de x dx. Por exemplo, se a integral de 0 até 3 de f de x dx vale 6 e a integral de 10 até 3 de f de x dx é igual a 15, vocês estão vendo que aqui nós temos a mesma função, calcule a integral de 0 até 10 do f de x dx. Então, se eu quero calcular a integral de 0 até 10, note que 3 é um número entre o 0 e o 10. Então, a princípio, eu posso escrever essa integral aqui de 0 até 10 de f de x dx com a integral de 0 até 3 de f de x dx mais a integral de 3 até 10 do f de x dx. Então, neste caso, eu estou aplicando a propriedade anterior, acrescentando esse 3 aqui. Pelo enunciado, essa integral vale 6. Então, resta calcular o valor dessa integral aqui. Mas, também pelo enunciado, nós sabemos que essa integral aqui vale 15. Então, se eu trocar esses números de posição, essa integral vai valer menos 15. Ou seja, a integral de 0 até 10 de f de x dx é 6 mais menos 15, que é igual a menos 9. As propriedades vistas até aqui são válidas para a menor que b, a maior que b e a igual a b. Essas próximas propriedades são verdadeiras somente quando a é um número menor ou igual a b. Então, propriedade g. Se f de x é maior ou igual a zero para x maior ou igual a a e menor ou igual a b, então, a integral de a até b de f de x dx é um número maior ou igual a zero. Nós vimos que quando a função é positiva em um intervalo, ela vai estar toda acima do eixo dos x. Então, se a função está acima do eixo dos x e a gente calcula essa integral aqui, que é a área, a área vai ser sempre maior ou igual a zero. Propriedade h. Se f de x é maior ou igual que g de x para x maior ou igual a a e menor ou igual a b, então, a integral aqui do f é maior ou igual que a integral de g. Ou seja, nesse intervalo aqui de a até b, o gráfico da função f vai estar acima do gráfico da função g e, portanto, essa área vai ser maior do que essa. se a função f de x é maior ou igual a um certo número m e menor ou igual a um número n, para x maior ou igual a a e menor ou igual a b, então, a integral de f de a até b vai ser um número sempre maior ou igual a m vezes b menos a, onde esse b menos a aqui é o comprimento desse intervalo e vai ser sempre menor ou igual a n vezes esse mesmo comprimento. Então, nós podemos visualizar essa propriedade na seguinte imagem. Então, aqui nós tomamos como exemplo uma função f, que é positiva. Note que essa função é sempre menor do que n e maior do que m. e a integral de f de a até b é toda essa área aqui. E note que essa área que eu estou indicando vai ser sempre maior que essa área desse retângulo menor aqui. E essa área desse retângulo menor é justamente o b menos a vezes m. ou seja, a integral da função f de a até b é sempre maior ou igual que m vezes b menos a. Agora, essa área aqui vai ser sempre menor que a área desse retângulo maior, pois esse retângulo maior, nós temos essa região aqui que resulta em uma área maior do que a integral. e essa área desse retângulo maior é dada por b menos a vezes essa medida, que é justamente o valor do n, ou seja, a integral de f de a até b é menor ou igual que n vezes o b menos a. E com isso, a gente finaliza a aula.